Oi, aqui é a Tamiris do blog Resenhando Sonhos e a gente vai falar sobre A Rainha Exilada. A Rainha Exilada, da autora Simda Williams Schima, é o segundo livro da saga dos Sete Reinos que está sendo publicado aqui no Brasil pela Suma de Letras. O primeiro livro é O Rei Demônio, que já saiu resenha aqui no canal. E como prometido, então, hoje eu vim falar de A Rainha Exilada, que é o segundo livro nessa série que promete os últimos dois livros para 2015 e pela mesma editora, óbvio. E é óbvio que aqui neste vídeo vão conter spoilers do primeiro livro, então se você ainda não leu O Rei Demônio, corre para a resenha do Rei Demônio, porque aqui é para quem já leu o primeiro livro. Para mim, introduzir esse livro, eu preciso falar um pouquinho do que aconteceu no final do primeiro livro. No fim de O Rei Demônio, a gente viu a história se encaminhar para um momento tenso, mas era o que já tinha sido trabalhado durante todo o primeiro livro, que o Grão Mestre estava tentando fazer com que um novo mago subisse ao trono novo Gris. E ele tenta, então, fazer com que a Rainha Mariana case a Raíssa com o Mika, que é o seu filho. E a Raíssa acaba fugindo com o Amon e com vários dos seus companheiros para fora de Fels e tentando fugir, então, indo em direção à Academia do Vale, para lá tentar se esconder e tentar encontrar um momento bom para poder voltar para casa. Eles estão na estrada, estão indo em direção a essa Academia e está todo mundo procurando por eles. Então, todo o rei está procurando a Rainha Raíssa, a Princesa Raíssa, e ninguém sabe muito bem o que aconteceu com ela ou por que ela fugiu. Enquanto isso, a gente vai acompanhar essa jornada dessa menina que está indo para um lugar completamente desconhecido, sem saber muito bem o que vai acontecer e sem saber muito bem como agir para retomar as rédeas da vida dela, já que ela corre a todo momento o risco que a mãe dela declare a irmã dela com merdeira e faça com que ela não tenha mais, então, função nessa história. E se ela declarar a irmã dela com merdeira, ela pode casar a irmã com o Mika sem problema nenhum e a Raíssa não vai mais ter importância. Enquanto a Raíssa está indo para lá, o Han e o Dançarino também estão, já que também no final do primeiro livro a gente descobre que o Han é o possível último herdeiro do Rei Demônio e que aqueles braçaletes que eles usavam eram uma forma de manter o poder dele preso para que não se manifestasse e, portanto, ele pudesse viver tranquilo, mas sempre acompanhado de perto pelos clãs e pela avó da Raíssa, né, que é mãe do pai da Raíssa nessa história. Então ele e o Dançarino, que também tem sangue de mago e tem magia, estão se dirigindo a essa escola e grande parte desse livro vai se passar lá. E ao contrário do que eu pensava, o caminho do Han e da Raíssa, que se cruzaram no primeiro livro brevemente, também vai demorar muito tempo para se cruzar nesse livro e vai acontecer de forma muito simples, já do meio para o fim da história. Como ela incorporou aquela personagem, quando eles se encontraram antes, ela vai seguir com essa personagem nesse livro e ele nunca vai chegar, então, a saber quem ela realmente é até que ele encontre ela de novo e aí vai uma nova história começar. E ela está cada vez, então, mais com menos lugar para fugir, afinal, o Mika também está indo para essa academia e aí ele vai encontrar o Han e possivelmente pode encontrar ela e vai virar uma confusão nesse livro porque as pessoas estão num lugar confinadas, que é essa academia, treinando, aprendendo, mas elas não podem se cruzar entre si e eles também não sabem muito bem que uns e os outros estão ali. O Han e o Mika, então, acabam se encontrando logo de cara nessa academia e aí é óbvio que a Risha entre eles vai continuar e os dois vão ficar se bicando. Só que agora que o Han está começando a aprender a lidar com essa magia dele, ele vai encontrar com um oponente e uma pessoa que quer ajudar ele, mas que talvez não queira ajudar ele. Então, esse livro, então, vai ser basicamente o Han tentando aprender a lidar com esses poderes que lhes foram dados, a Raíssa tentando aproveitar o máximo possível essa experiência dela nessa escola e tentando, obviamente, ocultar sua identidade e não topar com o Mika. E o Amon, então, está muito tenso porque ele acabou fazendo aquele juramento no final do primeiro livro e a Raíssa não sabe disso e ele acaba sentindo muito do que ela sente, sente a presença dela e, ao mesmo tempo, ele tem um sentimento muito grande por ela e ela não entende por que ele não corresponde. Então, vai ter bastante drama nesse livro, mas eu gostei bastante. Eu achei a leitura desse livro bem mais fácil que a leitura do primeiro, obviamente, porque eu já estava centrada no universo dos Sete Reinos, eu já conhecia a mitologia, já conhecia o universo, então foi muito mais fácil de ler a Raíssa e Lada e eu não vejo a hora que o terceiro livro saia. Eu acho que não precisava ter demorado tanto para o final acontecer, porque, assim, no primeiro livro, no final, tu começa já a pensar nele, logo no meio do livro, tu já começa a estar, eu acho que tal coisa vai acontecer, apesar que, novamente, vai ter algumas coisinhas ali no final que vão surpreender. Eu estou achando a série, de forma geral, uma série 4 estrelas, 3 estrelas e meia e está sendo bacana a leitura. Não tem nada, assim, muito novo, muito genial nesse livro, mas é legal, sim, seguir acompanhando a história dos protagonistas. Eu gostei bastante, eu gosto de estar lendo essa série, acho que, como foi de fantasia, está sendo um acréscimo legal para as minhas leituras do gênero. Gostei bastante de ter contato com essa autora, é a minha primeira vez lendo o Sinda, e estou bastante ansiosa para que os livros realmente saiam esse ano. Parecia que o segundo vai sair agora em maio, o terceiro, aliás, vai sair agora em maio, não sei bem, vou ficar acompanhando de perto os lançamentos da Suma para saber se esse livro vai sair, com certeza eu quero ler e, de repente, inclusive, se possível, pela editora, terminar essa série ainda esse ano. Essa foi uma resenha bem curtinha, porque, realmente, eu não posso contar muito do que acontece, nesse livro, para não entregar a história para vocês. Se você já leu O Rei Demônio e vai ler A Rainha Islada ou já leu A Rainha Islada, me conta aqui embaixo, porque, aparentemente, essa não é uma série que está sendo muito lida aqui no Brasil, ou as pessoas não estão comentando muito sobre ela, e eu acho que é um desperdício, porque, realmente, é uma série de fantasia muito legal e que deveria ser lida por mais pessoas, sim, que gostam desse gênero. Se você gostou, então, dá um joinha, se inscreve no canal se você é novo por aqui, e até o próximo vídeo.